Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente vou mostrar para vocês aqui ó, a base que eu vou começar a fazer invasões, tá? A base atualizada contra invasores, beleza galera? Já deixa o like em são para fortalecer aí ó, se liga, estou no level 145, tá? Beleza? Estou com algumas arminhas aqui porque eu vou farmar agora o que está faltando Para a gente deixar esta base aqui toda protegida, tá vendo? Eu vou colocar uma árvore aqui ó, vou cercar ela tudinho aqui nas esquinas né? Se tivesse parede né galera, eu não vou colocar parede Vou fechar tudo aqui ó, essa parte toda, tá vendo? Olha as cercas vivas também, eu deixei aqui nessa parte, beleza? As árvores aí ó, certo? Olha como é que está ficando, a base é bem simples né? Coloquei os pousos aqui, direcionados, alguns ali, bancada, tá? A garagem também protege, tá galera? Se você não sabia, a garagem aí protege Tem várias outras coisas aí também que protege Cocho, entendeu? Bancadas, aí entra no grupo, tá galera? E pede aí o link aí com todos os itens para proteger, tá? Eu vou até mostrar no vídeo aí no finalzinho Então é só ficar aí no vídeo aí que eu vou mostrar o print para vocês aí que o Grande Jota fez, tá? Então vamos lá, está faltando uma, duas, três árvores aí digamos Para eu poder estar deixando ela full power Vamos lá então? Beleza, se bora, deixa eu ver aqui como é que está minha motoca Eu já peguei todos os pinhos Então vai ficar faltando agora só carvalho né? Se você tiver outra árvore também funciona né? Que não é aquela árvore rosa lá Mas aquela árvore rosa atualmente ela não está disponível assim né? Só na área VIP Lá na roleta VIP galera Aqui ó, se você tiver sorte você consegue estar pegando uma na roleta VIP né? Vamos primeiro atrás aqui ó, dessa cerca viva Vamos ver se a gente consegue estar pegando uma logo de primeira E depois vamos lá para as áreas de carvalho Eu quero pelo menos uma ou duas aqui né galera Para estar decorando a base aí, certo? Entrar aqui no bosquinho de pinheiros Bosque de pinheiros Eu não vou nem farmar baú também não Deixa eu colocar a habilidade para correr cara Ó, essa cerca viva junto com o brutinho galera Geralmente ela fica nos cantos do mapa tá? Tipo, não precisa estar indo muito ali dentro do mapa não tá? Ele já aparece aqui pelas beiradas Vamos ver se a gente tem sorte de encontrar uma de primeira Se não, eu vou resetar o mapa aqui galera Vou lá no poço de gasolina e voltar Até aparecer pelo menos uma aí para a gente estar pegando né? Então aqui aparentemente não veio não A gente localiza um pouquinho mais aqui para baixo Não viu nenhuma não Já viu um zumbi ali para estar atacando a gente Não vou nem fazer eliminação Ali, encontrei tá galera? Então de primeira a gente já conseguiu ali localizar então Uma cerca viva galera Olha aí, a gente vai precisar aí da pá Para estar recolhendo essa cerca viva aí Beleza? Então já conseguimos aí uma Deixa eu abrir um baú aqui galera Deixa eu ver se tem algum fácil Para tirar essa minha sede né? Eu posso estar pegando a frutinha Vamos lá Vamos ver se a gente pega mais uma Eu vou resetar o mapa aqui galera Então a gente já conseguiu uma Olha que legal Tá? Cerca viva aí Vamos sair aqui do mapa galera Vou resetar ele Vou lá no poço de gasolina Voltar aqui no bosque Para ver se a gente consegue pegar mais uma Beleza? Se bora E olha aí galera Encontrei um brotinho aqui tá? Porém Vamos pegar ele Porém lá na base Lá eu já É 20 né? Que a gente pode estar colocando na base Então já era Não vai dar para pegar mais não E a cerca viva aqui nesse mapa Parece que não veio não tá? Vai vir mais Caraca, dois? Estou indo embora Ah, não fica matando esses zumbis não Caraca, eu vim de matar um Ele já viu mais dois ainda na hora de pegar o baú Vamos resetar mais uma vez aí Para ver se a gente consegue estar em conta A gente encontrou mais uma árvore ali Né galera? Bora! Então a gente conseguiu aqui galera Uma cerca viva E um broto de pinheiros Beleza? Antes da minha energia acabar Vamos logo lá para a área de carvalho Né? A área de carvalho agora Pegar pelo menos mais duas ou três árvores Aí Mas o brotinho é mais fácil Né? A cerca viva galera A gente deu sorte Ele pegou logo de primeira É só ficar fazendo esse procedimento Então vai indo no mapa aí É... No poço De preferência É mais próximo Beleza? E fica voltando aqui no bosque Até aparecer a cerca viva Você precisar de uma pazinha aí Né? Pode ver A gente não gasta tanto dessa pá aí Agora vamos para essa área aqui Porque se eu estava achando chato Aqueles zumbis tóxicos Na... No bosque Aqui Aqui meu pai do céu Tá galera Esse zumbi Na hora que... Vamos ver Na hora que a gente entrar Já vai ter alguém esperando a gente Não? Ah Não apareceu Né galera? Beleza? Vamos explorar por aqui Ó Pra ver se a gente encontra o brotinho Né galera? Você vê que aquele ali É um enjudo inchado Ó Dominação tóxica Pior que esses zumbis aqui Eles vê a gente de longe Tá? Ele vê Ele nessa marca aqui Ó Geralmente quando a gente Tem a visão dele Ele já está em cima Já praticamente Nem tem como escapar Ó lá Já tem mais um ali Até manter a distância Esse localizou um baú aí Pra gente poder estar Ó lá Quase me viu O alcance dele é muito É muito Ele tem um alcance muito alto Cara Ah Vai te catar velho Três zumbis Galera Eu não vou fazer a eliminação deles não Tá? Só vou procurar aí Pra ver se vem o brotinho Se não vem o brotinho A gente vai atualizar o mapa Não fica matando essas Essas Gengas não Beleza? Vambora Aqui Cadê Mais uns É Parece que não veio mesmo não Tá? Agora que eu estou com sede Mas Saiu de menos Não é o tanto de 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 zumbi chato Agora vem mais um ali Ó Que atrapalha a nossa vida A gente já vai começar A ficar fedendo Tá? Pior que isso aqui Eu não posso nem dizer Que esses zumbis aqui É por conta da dificuldade Do mapa São chatos mesmo Não veio o brotinho Galera Vamos resetar o nosso mapa Então Antes que eu fique fedendo Aqui ó Aparecer Quando o brotinho aparecer E olha aí galera Encontramos o brotinho Ah miserável Sai daqui mano Já matei uns 3 4 velho Não parece que eles não param De vir Tá galera Coisinha chata Da pega Toda hora Pronto Um brotinho De carvada A gente já conseguiu Eu peguei esse bolo aqui Porque eu estou com sede E não vai vir água né Ah veio Milagre né velho Apareceu alguma coisa Que a gente precisa Do outro lado Aproveitar E vamos Olha lá Mais uma Ah vou embora Cara Vou embora Ah te lascar Deixou fedendo Finga do caramba Esse zumbi Vamos lá Tadinha Tá Já era Estou fedendo Já Agora aparece mais um Vamos ver se a gente pega Pelo menos mais os dois Brotinho Mesmo fedendo também Esse problema não Né galera Pronto Vamos lá Já pegou uns feijãozinhos ali Não veio nem o C4 Esses bolsos aqui Poderiam melhorar também né Vamos sair aqui galera Vamos atrás Mais dois brotinhos Olha pra isso galera Olha pra isso velho Mano Não para de Não Até parei É que eu estava caçando brotinho Até parei Não 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 sei o que Cara Ah Deixa eu sair Encontrei o brotinho Olha isso Olha o tonto Cara Você vai correndo Eles vão aparecendo Vem um Vem dois Vem três Mano Tá ligado Ele vai mandando um monte É louco Eu já estou acostumado Com isso no carvalho Mas Mesmo assim Não deixa de gerar aquela revolta Caraca Olha a doideira Olha lá Aí vem um Vem dois Vem três Vem dez Cinquenta Se continuar Vai Continua Vai vir no monte Então pegamos o brotinho Vamos resetar o mapa Calma Calma Você está muito bravo Rapaz Você quer não ficar bravo Com isso Você quer ver você Vem para uma carvalho Ah eu gosto Desses zumbis Nossa eu gosto Demais deles Comentei Eu quero ver se aparece Alguém que gosta Só pega Eu só quero ver Tá bom Vamos voltar aqui Para ver se a gente pega mais o brotinho Minha energia acabou Era para ter pegado a habilidade do curandeiro Na hora que eu voltei Para que eu estava no boss Era para ter passado ali no curandeiro Agora já foi Vamos ver se a gente pega mais o brotinho Galera Encontramos o último brotinho Fedendo zumbi Para caramba Correndo atrás Tá Tirando a paciência Vamos voltar aí para a base Antes que apareça um big one Sei lá Qualquer coisa ali Meu pai do céu Tá galera Vamos voltar para a base Agora sim galera Vamos colocar E deixa eu ver Os brotinhos Plantas Né É A cerca viva Não vai ter espaço Para a gente colocar Posso até colocar ela aqui Só que vai ficar estranho Se eu colocar ela aqui Né Deixa eu ver Aventar um pouco mais a tela É o jeito Vou deixar ela aqui Galera A cerca viva Depois eu coloco mais Eu procuro mais cerca viva Tiro essa árvore daqui Também não Aqui eles não passam Tá É Vamos colocar o Carvalho aqui Carvalho E pronto Fechamos aí galera A base aí totalmente Olha tem mais um ainda De carvalho Que legal Já colocou ali Pronto Fechou Tá De base Fechou Posso estar adicionando agora É de árvore Fechou Tá Então tá aí o layout Atualizado Né Beleza Todas as decorações Aí Olha que coisa Maravilhosa Né Eu já decidi Estar gravando esse vídeo Porque em breve A gente vai começar A fazer as invasões Eu vou postar esse vídeo Depois Também pode Mas aí O que vocês acharam Galera Você tá utilizando Comenta aí Quem tá utilizando Essa estratégia Já faz há bastante tempo Ou quem tá aprendendo Agora Vai poder tá fazendo Agora Olha como é que ficou Bem legal Beleza galera Verifica aí também A opção do hype Beleza Toda vez assim No finalzinho do vídeo Galera Ou no decorrer dele Vai aparecer aí Próximo dos comentários Onde tem um like A opção de você Hypar aí O vídeo Tá São três sites Gratuitos Por semana Por cada pessoa Que você pode Tá utilizando Utilize o Hypar Mande pra mim O print Se você quiser também Porque eu tô fazendo Uma coletana Aí galera E vou mandar um salve Fazer um Gravar um vídeo Em um shorts Mostrando Aqui as modificações Outro vídeo Zera pra gravar Tá Tô pretendendo Tá fazendo isso daí Tá Então deixem o seu like Deixem o seu hype E tamo junto Nessa aí Um grande salve Para o Fábio Santos Né mano Membro parceiro Do canal E um salve Para o Alessandro Também Membro parceiro Do canal Tamo junto Hein galera Não vai embora Com o likezão não É nóis Um grande abraço E opa Tem isso aqui Esqueceram né Pera aí que eu vou pegar O print aí Que eu falei pra vocês Que eu ia mostrar No final do vídeo Aqui Basicamente é esse print Aqui tá galera Ó Tem Que tem ali Mostrando todos os locais Aí que você pode Tá colocando couro Para o baú É fazendo Ó Segura-se em paredes Ou com só uma camada Só de paredes Tá vendo ó Cerca-ci Mas aí que dá tudo certinho Ó Os itens aí que protegem Tá vendo ó Pode estar sinosado Que proteger dentro Tem até aqui Tem até aqui o Olha lá Organizadinho aí Da hora Tá vendo Ó que legal Tamo junto Deixa o likezão agora Grande abraço E foi E aí Eu sou